Bem, me chegou essa carabina aqui e se trata de uma Nitro Advanced. A queixa do proprietário é que ela tinha perdido potência. Então fui logo passando no crone e bateu 194 metros por segundo, que é muito para essa carabina aqui, que possui um GR de 60 kg. Então vamos às verificações. Primeiro passo é olhar o O-ring, já que não era muito a perca de potência. O cano aqui estava bem seladinho e o O-ring de vedação do cano aqui estava em perfeito estado, como vocês podem observar. O segundo passo foi fazer a desmontagem dela e constatar o êmbolo. O retentor do êmbolo, ou a bucha, como vocês preferem chamar também, estava em perfeito estado. Então, analisando todo o equipamento conjunto, aí constatemos que o gas-ran aqui da CBC tinha perdido potência. Pela minhas contas, ele perdeu 20% da potência. Na minha opinião, eu não trocaria já, mas como o proprietário insistiu, vamos substituir ele por um kit da Elite. Bom, fiz a compra pelo ML, demorou apenas dois dias para chegar e está aqui o nosso kit de 60 kg da Elite & Guns. Ele vem um pistão, vamos abrir aqui para vocês, já vamos fazer um mini unboxing aqui. Ele veio uma graxinha aqui, fazer a lubrificação. O pistãozinho, 60 kg da Elite e a bucha. Agora eu vou jogar em cima da carabina e vamos ver o resultado. Está montadinha com o GR aí, da Elite 60 kg e pasme. Olha o VO dessa carabina aí, com chumbo de uma grama. 1,5, 264 m por segundo. Ficou forte ou não? Vamos testá-lo no campo agora. Esse é o testezinho da Advance, de agora com o gás da Elite de 60 kg. Chumbinho é o Rock, tá? 18 grins. Vamos testar nesse litrão aqui. Esse litrinho, não sei se eu vou tirar nele. Ele é nosso ossinho de paleta aqui, ó. Eu já dei uns tirinhos com a Bem, mas não fez nada nele. Então, vamos dar uns tirinhos ali com a Nitro Advance. Lembrando que ela deu dois, meia, quatro aí na boca do cano. De ver, ó. Com o gás da Elite. Vamos ver o que ela faz. Bora lá. Primeiro disparo no gravão. Vou dar um tiro no litrinho ali. Só para aquecer a nitrinha. Galada. Nossa, nem se mexeu. Agora eu vou dar um disparo no litrão. Vamos ver como é que ficou a força. Mais um disparo no litrão. Vamos lá, Vim. Tampura. O litrinho. Nem se fala. O litrão transpassou tudo quanto foi. E agora eu vou dar um tiro na paleta, hein. Para ver se quebra essa paleta. Lembrando que dois, meia, quatro. BVO. Vamos gastar na Elite. Primeiro disparo. Dá mais um disparo. Pelo jeito passou, né. Vamos dar mais um disparo. Eu não acredito que passou a paleta e passou o litrão. Vamos ver. Mais um disparo. Vamos lá, Vim. Rapaz. Será que quebra osso? Olha. Passou a paleta. E o nosso litrão. Olha quantos furtão tem nele agora. Só tinha dois. Um, dois, três. Olha aí. Passou a paleta. Aqui embaixo o outro, ó. Transpassou os dois lados. Um ficou aqui, ó. Passou a paleta que nem viu. Né. E passou o litrão. É o resultado da litra de veste. Um gás que é de 60. Esse vídeo foi gravado em local seguro. A gente não comercializa armas nem artigos restritos. E o nosso conteúdo é apenas para entretenimento. E o nosso conteúdo é apenas para entretenimento.